A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim, sim. Eu não estava com o pechote. Eu não estava com a gente. Vem, ao Pódio. Olha, Sane. Olha. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Cora soda. Vamos lá, gente. E os filmados, v queremos. O que é isso? E aí, Quim, 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 Quim! Quim, 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 Quim! Aquella persona que vulgui un entrenador personal, un nutricionista, un fisioterapeuta, el pugui trobar a la nostra pàgina i els professionals que surten de les escoles com l'INEF, com l'ECES, puguin trobar feina, tinguin l'importinitat de promocionar-se. Llavors, com a nivell de promoció nostra, el que intentem fer són curses i esdeveniments. A primeira que fizemos foi aqui a Olot, fizemos aqui na moxina, porque o ajuntamento de Olot nos comentou que interessava a promoção desta área, que realmente é um privilégio ter uma zona assim e poder fazer uma cursa desse tipo. Então, a cursa da moxina tem participação de 280 corredores e corredores, sim, tivemos de ter inscrições antes porque ser a primeira cursa estávamos com aquela sensação de não saber bem o que passaria, portanto, preferimos ter a 280, mas a ideia é que a ano que vem repetir a cursa e deixar inscrições abertas, sim, tot i que o Parc Natural nos limita a participação porque é uma zona bastante protegida e pode haver um máximo de 300 ou 400 pessoas fazendo atividade física no mesmo espaço. Os braços, muito bem, perfecto! Jusson Maric, segundo classificat! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Felicitats! Perran Berga! Perran Berga, também dolar! E um Planegomar 213! Planegomar Brum! Jusson Maric, segundo classificatório Jusson Maric, segundo classificatório O que é isso?